Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 39 e a 73, na par 14, 28, 36, 42. Vamos deixar o voo, vamos tirar o voo. . 42. 42 é par. Parque responde a pelota 2. Por favor, que diria o capitão Wilco que fizer essa leitura. . . . . de Vargas, Fortaleza e Ceará, Alexandre Peixoto a pica, Renan Aguiar e Marco Aurélio as assistentes, Luciano Miranda do Quarto Arte, Paulo Silva o assessor de arbitragem. Dia 4 de setembro e domingo às 15h30, em Juazeiro do Norte, Peixoto Romerão, em Casa e Guadalho de Juazeiro, Carlos Cristóvão da Pica, Batista Chaves e João Limão do Pereira as assistentes, Luciano do Sul do Quarto Arte e Maurício Pireira o assessor de arbitragem. Dia 5 de setembro e segunda-feira, às 20h30, em Sobral, no estado de Juazeiro, Guadalho de Sobral e Floresta, Adriano do Marro da Pica, Raíl do Oliveira e Márcio Oliveira as assistentes, Pablo Vizera, Quarto Arte e Hilton Alcântara, assessor de arbitragem. Muito bem, então, Sr. Teogado, já desejamos sucesso a todos. Na próxima segunda, estaremos aqui para sofrer a rodada na próxima semana. Até lá, boa sorte a todos e boa tarde. Siga-nos no Twitter, twitter.com.br FC Futebol Curta a nossa página facebook.com.br FC Futebol Acesse o nosso site www.futebolcearense.com.br 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 Acesse o nosso site www.futebolcearense.com.br